Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. Nova Manhã está de volta para você que está no rádio também, que estava ouvindo a propaganda eleitoral, propaganda política. Agora toda a rede Nova Brasil FM conectada aqui no radinho e também nos nossos canais na internet. Quem vai chegando aqui com a gente também é o Diego Amorim para a gente falar um pouco mais de política aqui no Nova Manhã. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvinte, tudo bem? Diego, ontem tivemos aí um pronunciamento, um manifesto à nação do candidato do PDT à presidência, o Ciro Gomes. Foi o dia do fico do Ciro Gomes, né? Ele disse que vai manter a candidatura dele. Por que o Ciro precisou fazer um manifesto à nação? Mauro, havia uma expectativa muito grande de que ele poderia abandonar a candidatura a esta altura do campeonato, nessa semana de reta final do primeiro turno, mas o Ciro bateu o pé, firmou a sua candidatura, chamou o Lula e o Bolsonaro de forças do atraso, ele até chamou de coisas piores ao longo da campanha. Ontem ele se resumiu a chamar o Lula e o Bolsonaro de forças do atraso e também disse que o atual presidente é a cria maligna do ex-presidente Lula. Então, Bolsonaro para o Ciro Gomes é cria maligna de Lula. E disse que nós estamos prestes a viver a maior fraude da história. Talvez ele tenha sido infeliz ao usar esse termo fraude, porque a gente está diante de uma confusão tão grande em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas, do sistema de votação e ele usa essa expressão fraude da história. Na verdade, estava querendo se referir ao estelionatário eleitoral que ele acredita que vai haver se um ou outro vencer em outubro, em domingo próximo ou no segundo turno, dia 30. Por que o Ciro precisou fazer essa convocação? Porque ele está sendo alvo aí de uma campanha petista forte pelo chamado voto útil no ex-presidente Lula já no primeiro turno. O Ciro chamou isso de falta de respeito. Vamos lá. O Ciro tem todo o direito de querer disputar as eleições até o fim. Assim como os lulistas têm todo o direito de querer ganhar no primeiro turno. Dito isso, me permitam com todo o respeito. Que palhaçada é essa de dizer que não é democrática a candidatura do Ciro? Que história é essa? Então quer dizer que democrático é apoiar o meu candidato e o candidato que eu acredito que favoreça a democracia? Que história é essa de chamar de antidemocrático um candidato que se coloca dentro de um partido? Você pode fazer campanha, veja, Mauro, Michele, ouvinte, não é inteligente do ponto de vista petista fazer esse tipo de ataque às presas das eleições. Vamos aqui, vamos pensar estrategicamente como petistas. Vamos partir do petista que todos somos petistas. É inteligente você atacar quem está querendo votar no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, por exemplo? Dentro desse balaio Ciro Gomes e Simone Tebet, temos eleitores do Nula e temos eleitores do Bolsonaro. Isso está claro. O Nula vai precisar desses votos em um eventual segundo turno. O jogo só acaba quando termina, não é isso? Então, o que é democrático? Isso precisa ficar muito claro. O que é democrático? O que é democrático? A gente está vindo de quatro anos ouvindo falar em democracia, em ataques à democracia. O que é democrático é quem quiser se candidatar nesse país, se candidatar, colocar a sua proposta, se apresentar para o jogo e os eleitores livremente, livremente escolherem e fazerem a sua escolha. Seja o melhor candidato, seja o menos pior, cada um com a sua análise, cada um com a sua avaliação e se respeitar o processo eleitoral, se respeitar o resultado das urnas. Isso é democrático. Isso é democrático. A gente ouve tanto o pessoal apoiador do Nula, os petistas, criticando e reclamando de uma falsa simetria que a imprensa faz de Nula versus Bolsonaro, mas esse tipo de comportamento só endossa. Só endossa a análise de que, às vezes, nós estamos, sim, diante de dois grupos muito semelhantes, muito parecidos, que só vale para o Bolsonaro se o meu Bolsonaro ganhar. Só vale para o Lula se o meu Lula ganhar. Eles já conseguiram, de maneira estratégica, limpa e política, inculcar na cabeça da população e do eleitorado que só existem essas duas opções. Eles conseguiram isso e conseguiram, na minha avaliação, de uma maneira muito correta. Ok, fizeram política, fizeram campanha e hoje você conversa com as pessoas e, mesmo tendo opções, temos opções. Tem Simone Tebbit, tem Soraya Tronick, tem Ciro Gomes, tem Luiz Felipe Dávila, tem Padre Kelmo. Temos opções. Não existem somente dois candidatos. Mas, ainda assim, a campanha lulista e a campanha bolsonarista conseguiu, com êxito, conseguiram, com êxito, deixar claro que como se só existissem essas duas opções. Agora, daí a você fazer um trabalho, uma coisa orquestrada nas redes sociais, de lixamento do Ciro Gomes e da campanha do Ciro Gomes, porque ele quer se candidatar até o fim e dizer que isso não é democrático, isso não é bom a essa altura do campeonato. Diego, Diego Amorim continua aqui com a gente.